Wesley Dourado, ele continua a pergunta dele aqui. 35.000 Ninja 400 pra passeio e continuar com a minha Fazer 2010 pra uso diário. Ou uma MT-03 pra ser dono de posto para passeios e ir dar o trabalho total 15km. E vender a Fazer o restante do dinheiro seria aplicado. Wesley, você tá fazendo aí conta de bêbado. As contas de bêbado, não é? Véio, pega uma moto só, fica com a moto só, tá? Compre uma moto só, velho. Esse negócio de moto... Sei lá, velho. Se você tá fazendo conta de palito aí, você quer ter economia, sabe? Não tem muito disso, não. Eu acho que você tem que parar, pensar. Se você agora tem 35.000 na mão, cara, pensa com calma, tá? Porque uma Ninja, ela não vai te atender no dia a dia. Vai ser chato, vai ser incômodo. E aí você ficar com duas motos, são dois IPVAs. Sendo que a 2010 você vai ter um IPVA mais baratinho, mas é um passivo. É dinheiro. Você vai ter que rodar, vai ter que manter. A outra também. Então, bota a cabeça no lugar, Wesley. Vamos lá. Vamos lá, junto comigo. Bota a cabeça no lugar, pensa mais um pouquinho. MT03 tá fora de cogitação, velho. Esquece isso. Eu acho que você podia esperar um pouco mais. Espera um pouco mais. Fica com a sua 2010 pra uso diário. Pensa um pouco mais. Mas teremos aí, e aí vou pedir pra você esperar, teremos até o início de 2023, primeiro trimestre, algumas opções legais. Da Bajad, das Ontes, vai chegar a moto das Ontes, vai chegar umas contas de bêbago. Segura aí, Wesley. Quando tá com a cabeça muito anuviada assim, é melhor esperar. Tá bom? Vai aplicando dinheiro. Eu tô vendo que você é esperto. Você falou em aplicar dinheiro, show de bola. Aplica o dinheiro, vamos observar o mercado, tá? Porque eu tô vendo que você tá meio perdidão aí. Eu não acho a Ninja legal pro dia-a-dia. Não acho a MT03 legal pro dia-a-dia. E eu não acho que seria custo-benefício você manter duas motos, cara. Eu sei que a decisão é sua, tá? A decisão é sua. Mas eu acho que você poderia olhar um pouco mais e ver uma moto que possa te atender das duas formas. Mas lembre-se, não tem almoço grátis. Você vai perder em alguma coisa. Se você quer uma moto pro dia-a-dia econômica, você não vai conseguir uma moto tão potente assim pro final de semana. Se você quer uma moto potente pro final de semana, pra aquela diversão, aí vai ser um inferno no dia-a-dia. E o consumo vai ser maior. A manutenção vai ser maior. Você entende? Não tem almoço grátis, cara. A gente tinha uma opção muito legal, que era a CB500F. A CB500F, antes dessa loucura da Honda, ela era uma moto que tinha um preço, obviamente, mais caro do que a MT-03. Sempre foi mais cara. Mas não era tão absurdamente cara. Era uma moto que ainda dava pra gente planejar a compra sem achar o valor absurdo. Acabou isso, tá? A Honda, ela perdeu a noção das coisas. E a gente não tem mais a CB500F. Vocês perceberam que eu não falo mais de CB500X e CB500F? Eu não falo mais. Não porque eu não goste dessas motos. Eu acho que a família 500 é uma das melhores motos daqui do Brasil. O motor 500, sem dúvida, é o melhor motor quando você fala em custo-benefício. É um motor que dá pra você fazer o rolezinho, dá pra viajar, dá pra rodar na cidade porque ele é econômico. É de manutenção barata comparado aos concorrentes. É um motor muito multifuncional. E é um motor que dá pra fazer tudo. Tem 50 cavalos. É uma moto muito boa. Aí a Honda caga com tudo. Quando bota o valor fora da caixinha. E tem gente que paga. E eles vão lá botar até... E não tem concorrência. Então a gente tinha a CB500F. Por mais que seja... Ah, mas ela existe ainda. Mas eu praticamente não tô mais indicando essa moto. Não, repito. Não por ela não ser boa e não por eu não gostar dela. Que eu gosto. Mas porque ficou inviável. Então vamos aguardar concorrência. E aí, por mais que vocês me falem. Ah, mas motos mais velhas. Tipo 2015, 2014. 2014, não. Não recomendo. A não ser que você pegue uma 2017 muito bem cuidada. E aí, moto usada. Quando a gente fala de moto usada. Depende muito da unidade. É relativo, galera. Então eu recomendo moto até 5 anos de uso. Ah, tio Chico, o maior brasileiro tá lascado. Mas é, velho. A minha obrigação aqui é orientar vocês da melhor forma. E não da forma que vocês querem. Se vocês querem ouvir algum cara dizendo assim. Pega uma 2014 aí que tá bom. Não sou eu esse cara. Eu não sou esse cara. Então eu vou dizer. É a partir de 5... Até 5 anos de uso. Isso. Deixa eu falar direitinho. Até 5 anos de uso. Eu indico a moto. Então a gente vai pegar aí uma CB500F ou X. 2017. Tá? E aí, isso ainda depende do estado de conservação da moto. Da quilometragem. De quantas peças vão ter que ser trocadas pra valer a pena. Porque às vezes, gente. Você pega lá. Tá bom. Aí eu vou seguir a regra do tio Chico. Arrisca. Sem raciocinar. O tio Chico falou que podia pegar uma CB500F ou X até 2017. Aí o cara vai lá. Pega uma CB 2017. Com 80 mil quilômetros rodados. Com 80 mil quilômetros rodados. Toda desgraçada. Precisando gastar 3 mil reais em peças. Pô, bicho. Aí não, né? Pega os 3 mil e junta pra comprar uma moto mais nova. Ao invés de gastar numa moto com 80 mil quilômetros rodados. Com 50 mil quilômetros rodados. Então, ao invés de você pagar mais barato numa moto dessa, pega os 3 mil que você ia gastar e junta pra pegar uma moto mais nova. Tem gente que não raciocina. E vai e pega mesmo. Então, tem que fazer a conta. Tem que ver. E cada caso é um caso. Porque tem pessoas que vão achar uma 2017 em estado de zero. Até mesmo com 50 mil quilômetros rodados. Tá? Sério. Mas impecável. Que teve dono. Que cuidou. Que trocou peça. E que o cara não vai gastar nada. Ele só vai comprar a moto com 50 mil quilômetros rodados. Mas nova. Zerada. Que teve dono. Aí é um caso positivo. Mas tem muitos casos que não são assim. Tá? Não é regra. A regra. A exceção é uma moto impecável. Mas a regra é que geralmente são motos mais usadas. E que vão ter peças a serem trocadas. Então, às vezes, é um barato que isso é caro. E infelizmente perdemos a CB500F. Como opção pras Naked. Perdemos, galera. É uma pena. É uma pena mesmo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.